Então, Rony, eu começo sempre perguntando o seu nome completo. Você vai ter que falar mais de um, né? Porque você tem mais de um nome, não tem? Não, mas o meu mesmo é Rony, né? Rony. Então, em homenagem ao cacique Rony, né? Você nasceu em que data? Eu nasci em 86. E o lugar que você nasceu? Eu nasci aqui mesmo, na aldeia. Aldeia Barra Velha. Isso, aldeia Barra Velha. Só que um pouco afastado mais daqui, porque morava na roça, né? Era a zona rural lá. É, assim, como aqui fosse o centro, mas tinha as famílias que sempre moravam fora do centro da aldeia, né? Que mexia muito com a agricultura, né? Então, quem mexia mais com a parte da agricultura ficava mais fora da aldeia, né? Quem mexia mais com a área de pesca ficava mais próximo do litoral, que era o centro da aldeia. Tinha essas diferenças ainda, mas também tinha um contexto de relação muito boa. Quem vivia na roça, quem vivia mais próximo do litoral, que ainda mantinha muito essa questão da troca de primeiro, né? Quem produzia farinha, mandioca, batata, vinha para poder trocar com peixe, com caranguejo, né? Quem vivia aqui mais próximo do litoral também. Então, tinha toda essa relação antes de entrar numa parte mais econômica dentro da aldeia, né? E o pai e a mãe mexiam especificamente com o quê? Com a agricultura. A agricultura. Mas também sabia manusear a área da pesca, a mariscagem. A gente aprendia a pescar no mangue com ela, né? Onde tem uma lambreta, onde são as espécies diferentes, né? Então, ela sabia também fazer esse manuseio, tanto da parte do marisco do mar, mas também sabia muito bem mexer com a questão da agricultura, né? Então, ela era muito bem, né? Então, vocês tinham uma alimentação bem diversificada, né? Bem diversificada, bem diversificada. O que você lembra de comer quando você era criança? De primeiro, eu assim, eu fui uma das primeiras crianças na aldeia, na época, a ser dado pela minha avó, pela parte da minha mãe, né? Eu não fui criado com minha mãe biológica. Então, a minha mãe biológica me deu pra minha avó, né? Então, eu fui uma das primeiras crianças dentro da aldeia, pelo menos dentro do processo histórico, a ser criado pela avó. Mas o motivo disso? Foi por conta do meu avô, a parte da minha mãe, de não aceitar, né? De não aceitar. Então, a minha avó, a parte do meu pai, né? Me pegou pra poder criar. Mas só que, assim, teve um processo, quase uma revolução por conta das duas famílias, né? Porque tinha umas pessoas mais velhas que era muito rígido nessa questão. Não, você tem que criar o seu filho. Mas, né? Correu tudo bem, graças a Deus. E, de certa forma, nasceu uma criança muito saudável, né? Então, de primeiro se fazia muito o angu, né? Que era o angu feito aí com caldo de peixe, com caldo de marisco, né? Com caldo de caça do mato, né? Então, eu peguei um tempo ainda muito bom, né? Então, de poder comer caça do mato, mas, ao mesmo tempo, ter o peixe, né? Ter todos os... Aquilo que era produzido da roça, batata, banana, o aipim, o yame, né? Então, todos esses aparatos que, de primeiro, se cultivavam muito, né? Você falou o angu, era com farinha de milho? Não, com farinha da mantioca mesmo. Farinha de milho existia aqui, não? Existia, né? Mas, esse angu, né? Ele é um processo que, né? Dá água quente com a farinha que ele... A farinha entra em um processo de escaldação, né? Então, se torna um angu, né? Então, isso é muito ainda, muito forte na questão de mulheres que dão a luz na aldeia, né? Que, normalmente, as parteiras mandam fazer o angu, né? O angu de parida, né? Que é muito apreciado pelo povo mais velho que presenciou muito isso, né? Então, tem esse angu, que é muito forte. Que é aquele caldo e aí joga na farinha, né? Isso, né? A Ana Maria falou disso pra gente. Eu ouvi dizer também que as pessoas que iam visitar passavam bem porque acabavam comendo esse angu também. As crianças gostavam. Isso, né? Então, todo mundo, de certa forma, que está ali em volta da mulher que teve a criança, normalmente vai experimentar desse angu, né? Mas o da mulher que ganhou a criança, o dela é separado do outro, né? Então, de certa forma, nós temos muitas aldeias do nosso povo que faz um grande angu pra poder comemorar, né? Uma forma de celebração que é a vinda de uma criança pra dentro do povo. Então, acaba se tornando como se fosse ali um ritual de celebração. Então, convida os parentes, aqueles que queiram ir. E, além disso, tem a chamada temperada, né? Que é a pinga, só que temperada com matos poderosos dentro, né? Que acaba se tornando remédio, né? Então... Quais são os matos? Você sabe? Tem guiné, né? Tem arruda, né? Tem o artemijo, que eles falam, né? O arrozinho, né? Que são um matos mais poderoso mesmo pra parte de cura, né? Então, de certa forma, de primeiro, as nossas antigas parteiras, né? Tinha uma rigidez muito mais forte do que as atuais, né? Que, quando a mulher ganhava a criança, a primeira quem tomava era a mulher. E essa temperada, ela nunca pode ser dada antes que a criança nasça, né? Tem que ser, depois que a criança nascer, que tem que dar a temperada. Porque, senão, de certa forma, a mulher, ela vai... O parto dela não vai ser muito bom. Então, de certa forma, ela acaba se tornando um ritual, né? Então, a maioria das mulheres que tem ali a sua temperada, ela só dá depois que a criança nasce, né? Então, de certa forma, é um processo de ritual que se passa dentro do nosso povo, né? E esse grande angu, que você falou, é no dia do nascimento da criança? No dia que ela nasce, que tem essa comemoração, esse grande angu e essa bebida temperada? Sim, é no dia que a criança nasce, né? Se nasce à noite, deixa para o outro dia, né? Mas, se nascer no mesmo dia, ali mesmo que já se torna um grande momento... Uma silvação, né? Para toda a família e para toda a aldeia, né? Ô Raoni, esse tipo de formação que você está dando, como é que você foi atrado? Você já presenciou e lembra disso? Ou você estudou e perguntou depois, mais tarde? Eu sempre fui um jovem, né? Que gostei muito de estar próximo dos velhos. Sempre gostei muito, né? De poder ver um velho conversando ali, já poder encostar junto dele, ficar ali do ladinho, quietinho, ouvindo e observando, né? Então, de certa forma, esse conhecimento que hoje eu tenho de base, por conta desse convívio que eu tive. E a minha mãe, que era a minha avó, ela era uma chefe muito especial, né? Ela teve 17 filhos, né? Então, assim, ela foi uma mulher muito forte, né? Muito guerreira mesmo, né? De certa forma, o que hoje eu sei, eu acho que deu graça à sabedoria que ela tinha de poder viver no meio do seu povo, da sua família, né? Ela era parteira ou não? Não, ela não era parteira, né? Não era parteira. Mas, muitas das vezes, ela falou que teve os seus filhos sozinhos, muito deles, sem precisar de parteira. Porque ela já sabia, né? Ela já preparava os remédios delas, né? Então, de certa forma, ali, quando chegava, né? Não precisaria nem tanto ajuda, né? Então, ela já sabe, né? E até mesmo, a gente sempre fala, né? Porque a alimentação, né? O modo de vida dos nossos mais velhos é diferente da vida do povo mais atual, das nossas mulheres mais atuais, dos nossos homens mais atuais. A nossa alimentação já não é mais como antes. Então, todo esse processo, de certa forma, lá no passado, ajudava muito. Uma alimentação mais natural, um processo de vida mais saudável, de certa forma, né? Então, não tinha essa questão de complicação de parto, de doenças, né? Então, era mais difícil do que nos tempos atuais. Acho que o próprio trabalho físico da mulher, acho que favorecia, né? A musculatura, o movimento, né? Trabalhava na roça, ia pro córrego, lavar roupa, lavar o prato. Então, de certa forma, ela estava se movimentando mais do que nos tempos de hoje, né? Vamos dizer assim. Estava mais num processo de luta muito mais forte do que nos tempos atuais. Raoni, a casa que você cresceu, a casa de sua avó, né? Que jeito era? Você lembra? Ainda alcancei de taipa, né? Coberta com talbilha, né? E de barro, toda de barro, né? De certa forma, bem organizada. Chão batido, de terra batido? De chão batido, de terra. Eu me lembro ainda que ela pegou os cocos de dendê e colocou em todo o chão, né? Ficou uma coisa maravilhosa. Os cocos de dendê, quando ia se passando, ele ia brilhando, né? Ia fazendo polimento nele. Em todo o chão, ela colocou coco de dendê. E aí ela veio com um barro branco, que a gente conhece como a tubatinga, né? Que é um barro bem branquinho e que passa todinho, né? A casa fica bem fresca, mas ao mesmo tempo não dá rachadura como se fosse o barro cru. A argila crua, puro, né? O barro cruzinho. Então, se tinha as esteiras, né? Feita com a palha da taboa. A gente, a cama, né? Não era nome de cama, era tarimba, né? Era feita com ripa, né? Então, colocava ali muitos netos, primos, né? Dormia tudo por ali mesmo. Então, de certa forma, foi uma vivência que... Um aprendizado muito grande, né? E hoje mesmo eu estava vendo algumas fotos na década de 80, de 70, daqui do povo, né? E falei assim para os colegas, né? São tempos que não voltam mais, né? Apenas saudade de quem viveu esses tempos, né? Então, são tempos que, de certa forma, muitas das vezes a gente sente saudade dos nossos... Dos nossos velhos que já se foram, né? De uma vida que a gente conseguiu pegar ainda num passado tão próximo, né? Então, a gente fica grato por isso, né? E, de certa forma, a gente tenta transmitir isso para as novas gerações de hoje, né? Por isso que você está numa escola. Também, né? É um desafio, né? A gente está hoje como educador. Eu sempre dessa linha da questão da língua materna, né? Professor da língua. Mas que não é só apenas a língua, né? É a história, né? A vida, né? É um professor pesquisador que a todo instante ele tem que estar junto do velho, né? Ele tem que estar buscando informações cada vez mais profundas do seu povo, né? Ele também tem que estar no tempo da atualidade também buscando também informações. O que é que está se movendo dentro da cultura do nosso povo nos tempos atuais, né? E tentar também colocar na mente da nossa juventude a importância da nossa cultura, né? Ela é tão importante quanto aquela que vem talvez através da imagem de um celular. Ou muito mais ainda, porque ela para nós é a nossa vida, né? É a herança dos nossos mais velhos, né? Que lutaram tanto para que a nossa cultura também estivesse junto e estivesse forte nos tempos atuais. Então você é professor da língua pataxó, que se chama patxohan, isso? Isso, né? A língua pataxó, para nós, né? Ela tem toda a sua história, né? Ela pertence ao tronco macro-gê, né? O macro-gê tem diferentes grupos que fala, né? Que muitos outros podem compreender. Por exemplo, o Machacali, os pataxó, muitos povos do Tucantins falam macro-gê, pertencem ao mesmo grupo. O Javáé, os carajá, pertencem ao tronco linguístico macro-gê, que são povos que têm, vamos dizer, a mesma língua parecida, né? Palavras idênticas um antes ao outro, que dá para poder compreender. O patxohan, ele foi uma junção, né? O pê, né? Pá, vem da palavra pataxó, né? É, é, achô, né? Vem de língua, né? Que é achohan, língua. E choran vem da palavra, né? Guerreiro, né? Então, o patxohan, então, língua do povo guerreiro. Né? Então, foi uma junção de palavra, mas não tem, não. É a língua pataxó, né? E respondendo, né? A questão da nossa língua, né? De certa forma, como todos os outros povos, a gente foi obrigado a não praticar a nossa língua, né? Tanto, principalmente pela igreja, né? Então, como que a gente, né? Não fala o nosso dialeto hoje, né? Se a gente foi oprimido, né? A não falar a nossa língua, né? A gente foi, né, forçado, né? A não praticar a nossa língua, os nossos ritos, né? Que muitas das vezes, né? Esses ritos, né? Essas manifestações que aconteciam dentro do nosso povo, para a igreja, como se fosse algo diabólico. Até nos tempos atuais acontece isso. Sim. Né? Então, de certa forma, é... Houve uma perca muito grande, né? Principalmente da nossa língua, né? Das nossas culturas, muitos rituais se perderam, né? Mas graças à lembrança dos nossos velhos e à sua persistência, né? Se conseguiu guardar muitas coisas da nossa língua, né? E hoje a gente temos um grupo de pesquisadores indígenas do povo pataxó que trabalha nessa reconstrução da nossa língua, né? Nesse fortalecimento da nossa língua, né? Ela não acabou, né? Ela só estava lá adormecida, né? Precisando desses guerreiros para poder dar continuidade. E aí, desde 1995 que a gente vem trabalhando isso muito forte, né? É desafiante porque hoje a gente acompanha uma carga horária que vem do município. E é muito pouco, né? A língua em si, para de fato ela ser falada, né? Ela tem que partir da própria comunidade. E muitas das vezes fica apenas como se fosse o professor de patiohan que fosse responsável por ela. Mas não é, né? Então, a comunidade tem que querer, né? Não adianta eu ensinar aqui os filhos na escola e em casa os pais não sabem, né? O que é mianga, o que é tarrão, né? Arnanto querer mangutar o mokusui. Então, assim, se a criança vai em casa e fala que ele quer mangutar o mokusui, muitos pais não vão compreender. Mas já tem muitos outros que compreendem e já vão entender. Então, essa parte da língua, ela se tornando a parte prática, ela vai facilitar para todos nós. Hoje, a gente, enquanto professor, a gente se comunica, né? Sem muitos embaraços. A gente consegue se comunicar no patiohan uns com os outros, né? E, de certa forma, também a gente está criando algumas estratégias para poder facilitar. Aí eu chego na sala de aula e falo para os meus alunos, né? Que hoje a gente tem uma máquina tão poderosa na mão que a gente pode se utilizar dela. Que são as redes sociais. Se você tem um parente e você sabe falar ou escrever, então por que não falar no dialeto? Para poder a gente fortalecer cada vez mais isso. Criamos um grupo de professores para poder conversar só no dialeto. E aí a gente está trazendo aluno para poder participar desses grupos, para poder eles já observar como é que é. Então a gente, os professores, consegue mandar áudio, mandar música, né? São várias estratégias que, de certa forma, a gente está se utilizando para poder dar mais valor e a gente tentar praticar mais a nossa língua, né? Muitas das vezes, o medo também de poder errar, né? E aí muitos ficam com vergonha, não querem falar. Não, mas a gente só vai aprender se a gente errar também, né? São através dos erros que a gente vai acertando. Então, muitas das vezes, né? Gravar áudios, né? Fazer algumas filmagens em algumas palavras. Então, de certa forma, a gente está se utilizando disso também para poder fazer com que o nosso dialeto seja falado, né? Mas, pelo menos, já temos um passo muito grande à frente que foi de poder registrar isso, né? O Raoni, a sua avó, seu avô, eles falavam alguma palavra em Pachorra, não? A minha avó, sim. A sua avó falava? É. Você lembra de ter aprendido com ela? Sim. Assim, ela falava palavras soltas, né? Mas que dava para poder compreender, né? O Mikai, que é facão, né? O Mucuçu, Imianga, Kuiuna, né? Farinha, água, beiju, né? É... Roupa, né? O Tupisai. Eram objetos que ela se referia. É, é. Mas não possuía frases, não. Ela falava palavras soltas, né? Então, hoje, a gente, por meio de estudo, né? A gente conseguiu, dentro do nosso dialeto, a questão da parte gramatical também, né? Que aí, são um processo mais difícil, né? Mas, de certa forma, muitas dessas palavras de primeiro, né? Ela conseguia transmitir uma frase, né? Ela conseguia transmitir uma frase, né? Então, transformava comida em verbo. Em verbo, exatamente. Mangote e mangotá. Isso, né? Então, conseguia fazer com que isso pudesse ser entendido através de uma frase, uma palavra só. Só que, né? A gente começou a estudar, começou a buscar mais. Em 1815, 1817, teve um naturalista alemão que ele passou nessa região. Que foi o Maximiliano, né? E ele conseguiu registrar, acho que, mais ou menos, 100 palavras do povo pataxó. Né? E essas palavras serviam muito pra poder a gente organizar, de certa forma, né? Os trabalhos da língua, né? A gente temos muitas palavras que o povo machacari guardou, do povo pataxó, que foi uma fonte também muito importante, que pertence ao mesmo tronco linguístico, né? Muitas palavras que eles falam hoje, a gente fala e consegue compreender, né? Então, foi um estudo muito grande que se houve pra poder chegar até nos tempos atuais. Ô, Rony, deixa eu ver se eu tô fazendo uma ideia certa do que aconteceu. Em 1990, e quanto que começou essa reconstituição da língua? Em 1995, né? Que foi um trabalho de estudo mesmo, estudo de campo. Mas antes disso, já vinha acontecendo, né? Já vinha acontecendo, informalmente. Informalmente, né? Então, por exemplo, a escola, ela chega aqui pra dentro da aldeia na década de setembro. Foi na época da FUNAI, né? A questão da educação, que foi um prédio feito pela FUNAI na década de 70, quando ela veio pra aqui. E foi o primeiro que fica na parte de cima aqui também da aldeia, né? Então, mas a escola daí já tinha esse viés mais pataxó ou era uma escola? Não, era mais voltada à questão da parte da igreja católica, todo aquele processo ainda, né? Sei. Na década de 70, né? Não tinha essa coisa de resgatar a cultura pataxó. Não. Era uma escola dentro da reserva indígena. Dentro da reserva indígena. Uma escola igual as outras lá fora. Isso. Que veio mais nesse intuito de... Catequizar e integrar. Essa integração, né? Do índio dentro da sociedade nacional, né? Então, ela veio muito com esse pensamento, né? E na época, a FUNAI foi criada na época da ditadura militar, né? Então, a FUNAI já veio com esse pensamento mesmo de amansar os pataxóicos. Amansar. A palavra é essa. E a história do povo pataxó, ela tem todo um contexto histórico muito grande, né? Se a gente for contar aqui, a gente vai levar aqui umas três, quatro horas contando, né? Então, vamos contar como que aconteceu essa escola, né? Onde a gente está aqui, nós estamos em Barra... Eu queria que você falasse o lugar que a gente está e que quando é que começou essa ideia de fazer uma escola pra viver a cultura pataxó, pra transmitir essa cultura pataxó? Bom, aqui é conhecida a Aldeia Mãe, né? A Aldeia Barra Velha, que é uma das aldeias mais antigas aqui da região do Monte Pascoal. De primeiro, também era conhecida como Bom Jardim, né? Ou a Aldeia Barra Velha, né? Mas, na atualidade, conhecida como Aldeia Mãe, né? Essa questão da educação, né? Desse espaço aqui que nós estamos, ela sempre foi uma luta e um querer dos nossos mais velhos. Sempre foi. Pela luta que eles passaram na época, e o sofrimento, né? Tudo mais, eles não queriam que seus... que seus filhos, seus netos passassem. Então, eles foram a luta, né? Eles foram, o principal deles era a terra, né? Mas, também, ao mesmo tempo, a educação, né? A gente precisa que os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos estudem, seja doutores, né? Ele sempre falava nessas palavras, né? Seja doutores pra poder tomar conta do que é seu. E esse prédio aqui, o escolar, foi uma luta desses mais velhos, do pai e do diretor, principalmente, né? Mas, antes disso, as outras lideranças já vinham lutando, né? Só que, na época dele, que foi concretizada, né? Esse prédio escolar aqui. Tá, mas, então, existem outras escolas com essa linha, né? Sim, sim. Mas, elas nasceram ao mesmo tempo? Ou, cada aldeia, vamos dizer, fez a sua no seu tempo? Como é que foi? Por exemplo, esse prédio escolar aqui, nesse modelo, foram três que saíram, né? Foram pelo Ministério da Educação. Tem um aqui, outra em outra aldeia, Pataxó, que é a aldeia de Boca da Mata, e outra em outra aldeia do povo Pataxó-Ramã-Ramã, que é lá no Caramuru, que fica próximo de Ilhéus. Nesse mesmo modelo, né? Saiu aí, mais ou menos, em 2004, né? Em 2005, que foi a finalização da construção dela toda. Mas, o modelo, você fala físico, ou esse modelo híbrido de ter a cultura Pataxó e ter a escola tradicional? É, físico, né? Mas, só que em 99, mais ou menos, a gente já tinha uma demanda muito grande dos professores indígenas de todo o Brasil, que era para os próprios professores atuarem na sala de aula. Antes disso, só eram os brancos, né? Os próprios índices atuarem, né? Atuarem. Então, em 99, 96, mais ou menos, começou uma luta muito grande, né? Das próprias lideranças indígenas brigar para que os próprios professores fossem os próprios indígenas, né? Então, foi um processo que houve. Houve uma formação, uma chamada formação, o magistério indígena. Foi o primeiro curso de formação para professores indígenas em todo o Brasil, que se deu muito certo, né? Que eram professores que tinham família, mas que, ao mesmo tempo, precisavam passar por um processo de formação, mas que ele não ficasse tanto tempo, por exemplo, dentro de uma faculdade, né? Ele precisaria retornar para a sua aldeia, para a sua escola e para a sua família. Então, esse curso de formação, ele era de alternância, né? Passava um mês, voltava, ficava um bom tempo, depois retornava de novo, né? Então, foi o primeiro passo que se houve para a formação de professores indígenas. E aí, os próprios professores já eram indígenas, que estavam atuando em diferentes áreas, né? Mas, para a gente aqui, por exemplo, esse que nós estamos, né? Aqui no espaço da aldeia mãe, 99% são professores indígenas, pataxó. 99%. Então, foi um avanço muito grande. Só que dentro desse contexto de ensino, a gente tem o ensino convencional, mas o ensino tradicional nosso. O que a gente sempre busca é ter com que esse ensino convencional também pregue a prática tradicional do nosso povo, mesmo sendo o ensino convencional, né? Vamos dizer, a matemática, o português, mas que ele traga dentro da sua... Umas tintas pataxórias. Existe alguma legislação, alguma coisa já que diga que a maior parte das vagas, ou todas as vagas dos professores sejam preenchidas primeiro pelos professores pataxórias? Ou elas são a escolher? A legislação em si, ela fala desse... o processo de ensino dentro das escolas indígenas ou dentro das comunidades indígenas, né? Mas, também está inclusa a questão dos professores indígenas, né? Os próprios professores indígenas atuam dentro das suas comunidades, né? Hoje, né? Há muitas comunidades ainda que têm muitos professores que não são indígenas, mas que já têm um convívio muito grande com a comunidade, já têm uma vivência, então acabam atuando na área da educação, né? Mas, quando a própria comunidade, o próprio povo vai formando os seus professores, de certa forma, eles vão ocupando aquelas vagas que ainda são ocupadas pelos brancos, né? Então, eu creio que a maioria das escolas indígenas hoje, 90% já são professores indígenas, todo o território brasileiro. Que maravilha! O Raoni, e o que que da cultura pataxó é dado, assim, na grade curricular como disciplina obrigatória e a outra que é optativa? É esse o nome? Optativa? A língua, né? No caso, o Patio Rã, pra poder ele estar dentro do currículo, hoje, escolar, foi uma luta muito grande. A gente precisou ingressar no Ministério Público, né? É lei, né? Tá dentro da Constituição Federal, né? O ensino bilingue dos povos indígenas, né? E pra poder a gente conseguir isso dentro do município de Borsegura, a gente precisou entrar com a ação contra o município, né? E a gente queria que a nossa língua tivesse, né? Não só a nossa língua, mas ela fala sobre todo o contexto, né? História, né? Todo o processo. Por semana, quantas aulas você tem com uma turma? Eu sou do Fundamental 2, né? Do sexto ao nono ano. Então, eu tenho duas aulas por cada turma. São aulas de 55 minutos? É, duas aulas. Duas aulas por semana? É pouco. É pouco, é pouco. Muito pouquíssimo, né? Então, a gente passa o básico do básico pra eles, né? Só que aí a gente também estamos buscando fora do espaço escolar outros meios pra que a gente possa fazer a prática. Por exemplo, a gente estamos nos reunindo todas as sextas-feiras fazer um ritual mais fechado só nosso, né? Mas que é onde a gente está levando a parte da prática da língua. Pra beira da fogueira. É um auê? É. É um auê. Só que não é um auê aberto. É um auê só pra gente mesmo. E existem disciplinas extracurriculares que eles possam fazer projetos e trabalhar em projetos várias disciplinas e tendo mais tempo pra trabalhar com as tradições com o bate-or-rã com a cultura da horta tem esses projetos que se unem vários, três, quatro professores de matérias diferentes? Sim. Esse daí a gente já deixou mais pro ensino médio. Ensino médio, sim. Ensino médio, né? E aí a turma já consegue mais trabalhar nessa questão de práticas de projeto. O fundamental na alfabetização a gente estamos com dois professores muito bons que estão trabalhando muito a questão da prática da oralidade que é o que a gente está apostando muito. Só que por falta também de muitas das vezes de materiais didáticos a gente acaba se virando com o que tem. Que é, acaba sendo o melhor, né? Exatamente, né? Se vir com o que tem cria, né? Então, assim, as nossas crianças têm muito interesse de poder aprender. O nosso professor que nós temos é um professor muito bom, muito dinâmico, né? E de certa forma a utilização das músicas que é que se aprende mais as músicas dentro do nosso dialeto. mas também os espaços que a gente acaba criando como o Maui o ritual da lua cheia outros rituais já vê dois, três professores ali conversando então já tem dois, três alunos ali pro próximo já querendo aprender também então isso são espaços que a gente acaba criando que muitas das vezes é melhor do que dentro da sala de aula. Sim. Se dá mais resultado criando esses espaços de aprendizado dentro da comunidade e é do que dentro da sala de aula. As pinturas também são trabalhadas na escola? São trabalhadas. Desde novinhos? Mas em que momento? Olha, a gente temos muitos deles que são muito bons que já desenvolvem isso com muita facilidade sem ninguém aprender e a gente e a gente entra nessa questão de projetos para poder desenvolver as pinturas corporais fazer a tinta preparar aonde colher aonde dar os pés de plantas que dão elas ou não e a parte mesmo da prática aí tem aqueles que são bons na coordenação motora vai ter a facilidade perfeita e aqueles que não dominam essa coordenação motora então normalmente já vai ficar para poder produzir a tinta então tem todo esse contexto Vocês têm artes no currículo? Tem educação física e educação artística? Também explora essa arte pataxó Isso e assim além de ensinar a questão do grafismo tem todo um contexto dentro do nosso grafismo um contexto simbólico se isso é sagrado se isso pode usar em que momento pode usar então tem todo esse segredo também não é simplesmente fazer por fazer A pintura e o desenho conta uma história a pintura e o desenho conta uma intenção Exatamente então ela de certa forma ela tem todo ali uma ligação tem todo uma trajetória para poder chegar até o que ela foi feita que é o sagrado que é o sagrado muitas das vezes vamos dizer que uma pessoa que está mais dentro da caminhada espiritual ela sonha com a pintura então vai ser específico para aquela pessoa usar então aquela pessoa vai usar aquela pintura aí tem outro parente que vê que vai achar bonito aí eu quero usar também não, mas não é para você usar é para aquela pessoa que sonhou que teve esse sonho que deve usar ela porque ela tem uma ciência por trás dela como outros bens culturais que nós temos que talvez venha um ancião mais velho não, esse daqui esse coca você vai fazer ele desse jeito para poder você usar então aí outro parente vê ah, vou fazer o igual não, não é para fazer você não sabe o sentido que ele tem quem é a pessoa que vai usar talvez ali só um líder espiritual ele pode usar então tem toda essa ciência por trás ali talvez da beleza e tudo poder achar bonito mas tem toda uma ciência de conhecimento espiritual que muitas das vezes a comunidade não consegue compreender só aquela pessoa que teve aquela missão então são conhecimentos que de certa forma a gente também muitos jovens hoje estão buscando isso esse conhecimento mais profundo esse segredo que apenas é entre nós e aí a gente hoje estão transmitindo esses conhecimentos e buscando também muitas vezes os nossos velhos de hoje acaba nos cobrando muito nós estamos aqui nós também estamos partindo nós estamos partindo e tudo aquilo que a gente sabe a gente vamos levar com nós e muitas das vezes tem um puxão de orelha que eu sempre gosto de falar porque hoje você é sabido eles sempre falam essa palavra vocês são sabidos porque eles falam isso porque hoje a gente já cursou universidade já estudou então ele sempre fala essa palavra e muitas das vezes eles estão lá no canto dele quietinho e e aí quando muitos jovens vão buscar eles para poder colher algum conhecimento eles não falam né porque só agora que vocês estão vindo né porque só agora vocês estão precisando de mim né então eu creio que a gente tem que estar mais junto com eles né tem que trazer mais eles né e muitos mais eles dificilmente 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 mas e quando a escola vai até eles tem que saber ir também um momento tem que saber ir também porque senão vai levar pro chão de orelha né vai levar os os cartigos que merece né e os nossos velhos tem também ali a sua ciência também que muitas das vezes aqueles que conseguem compreender né já sabem muito bem como chegar junto dele né com carinho e tal né fazer uma perguntinha daí outra daqui até chegar onde você quer mas se for chegar diretamente de vez né no assunto já manda ir embora volta outro dia então são aprendizados né que a gente também acaba aprendendo né e eu tenho falado que a fogueira pra nós povo o indígena ela é uma das armas muito secreta muito poderosa pra gente né há tempos atrás os nossos velhos já falavam desses acontecimentos que está acontecendo hoje né isso há cem anos atrás na beira da própria fogueira né eles falavam que um dia ia chegar algo que ia clarear todo o nosso povo né que foi a energia elétrica ela chegou e eles falavam também que que as mulheres do tempos atuais não ia precisar mais aprender a costurar porque as roupas já vinham feitas né já vinham feitas então não precisaria elas aprender a costurar de primeiro né os nossos avós todo mundo sabia a costurar porque comprava as tiras de pano para poder fazer as roupas e só que isso eles falavam na beira da fogueira né que ia chegar um tempo que as mulheres não precisariam mais a costurar porque as roupas já vinham prontas e de primeiro né se for pegar o mais velho perguntar como que era a situação né de vida deles aqui era muito difícil vamos dizer se tinha uma muda de roupa ou duas mudas para poder quem sairia da aldeia para poder ir para a cidade fazer compra alguma coisa né mas o restante hoje é um tempo aqui que se levou uma vida muito difícil muito difícil você viveu esse tempo não isso é anterior a você 50 anos atrás quer continuar e você quer tomar água tem que falar mais um pouquinho quer ver uma água esse tempo é que ela está oferecendo aqui e assim dentro dessa trajetória de se passar as conversas de poder sempre estar junto com os velhos eles também falavam há um tempo que o nosso povo mais jovem eles iam ter aquilo que eles não tiveram mas que não iriam saber valorizar de primeiro eles não não muitas chegou um momento que muitas vezes ele tinha que negar a sua própria identidade de um povo para poder sobreviver houve esse tempo e hoje a gente tem essa liberdade de poder ser quem a gente é e muitos tem vergonha de ser o que é o que é a origem dele então é desafiante para a gente e hoje a gente também passa por desafio que muitas das vezes a gente só ouvia falar o que acontecia lá fora mas hoje chegou para dentro da aldeia também só que isso também os velhos já falavam eles falavam de uma palavra chamada calúnia difamação que veria tudo e veria tudo com um camarada pequenininho que caberia na palma da mão que é o celular caramba e hoje esse equipamento cabe na palma da mão você vê as pessoas difamando as outras xingando coisas ruins e já falavam disso mas espera deixa eu defender o negocinho que fica na palma da mão essa história que você está contando também vai ser vista na palma da mão de muitas pessoas tem os dois lados e aí eles falavam disso mas também muitas das vezes se a gente saber usar com sabedoria só temos a crescer só temos a crescer porque são essas informações que muitos não conhecem que vão passar a conhecer sei que é desafiante principalmente para uma criança ou para uma família que talvez não tenha uma estrutura de poder usar isso outra vez eu dei aula para o ensino médio no meio de 20, 25 alunos eu perguntei a todos eles quem era o pai deles que acompanhava eles nas redes sociais nenhum pai por quê? porque a maioria vamos dizer exemplo aqui pais que tem aí 40, 50 anos não sabem manusear esse equipamento mas só que a juventude as criançadas de hoje viram equipamento desse de perna para cima e aí como é que o pai vai acompanhar o seu filho se ele não tem essa estrutura de saber manusear esse equipamento e não sabe o que está acontecendo ali dentro daquele pequeno aparelho e hoje por exemplo isso acaba chegando dentro do espaço escolar a escola que tem que tomar conta a escola o professor que tem que ser responsável que tem que orientar e tudo mais e aí a gente chega dentro do espaço escolar se o aluno ele não é se o pai não acompanha ele em casa não reprime ele em casa então como é que o professor vai tentar de certa forma colocar ele então é desafiante o que a gente tenta orientar de certa forma é falar com ele que ali é um mundo que você está na mão que ao mesmo tempo tem muitas coisas boas mas também tem muitas coisas ruins que vai te querer te arrastar para baixo então você tem que ser muito sábio também para poder se utilizar disso é uma arma que você tem na mão mas que ao mesmo tempo também essa arma é muito poderosa hoje a gente já encontra dentro da comunidade a questão da prostituição a criminalização as drogas e outra vez quando essa estrada de chão chegou aqui para dentro da aldeia que foi a cobrança também das nossas lideranças muitas pessoas que já trabalhavam com a questão indígena como a Anaí eles falaram também para os nossos líderes vocês estão preparados para poder receber? eu sei que vocês estão cobrando para a melhoria para o bem-estar do seu povo mas vocês tem que pensar no outro lado de como vai ser se vocês não tiver unido vai entrar e sair quem quer dentro do seu povo e hoje está acontecendo talvez a gente não se preocupou de fazer algo muito bem feito para que não chegasse no que está acontecendo hoje dentro do nosso povo mas é desafiante para quem viveu ou ouviu os nossos velhos falar talvez não tenha tanto receio porque pelo menos no meu ponto de vista muito desses acontecimentos são apenas as profecias que os nossos velhos já falavam cem anos atrás que está acontecendo de certa forma a gente se sabe o suficiente para poder reverter em outros momentos bons essas situações desafiantes que vêm para dentro do nosso povo para dentro da nossa escola para os nossos professores muitas vezes para as nossas famílias e eu acredito muito ainda no poder da fogueira porque através dela a gente pode reverter uma situação tão complicada colocando um velho uma criança uma mulher um jovem conversando com palavras de sabedoria principalmente dos nossos ancestrais acho que a gente através disso pode se transformar por dentro que é a coisa mais bonita que um ser humano pode ter essa transformação de beleza de sabedoria por dentro para poder a gente trilhar um caminho melhor para as nossas futuras gerações é o que sempre estamos buscando então a gente acredita muito nessa força e eu sempre tenho falado também que a sabedoria da mãe natureza ela é grandiosa demais se a gente estiver atento a gente vai conseguir prolongar mais os nossos futuros pela sabedoria que vem através da mãe natureza Raoni acho que tudo a ver com o que você está falando como é que fica a questão da espiritualidade e da religião dentro de uma escola pataxó e por acaso a gente estava conversando com um professor de português que está montando até um livro com contos que ele recolheu aqui com o povo pataxó e em determinado momento ele me falou que ele era evangélico e ele é professor de português aqui e eu achei muito interessante como é que convive um professor evangélico recolhendo contos da tradição pataxó e dentro da escola como é que você vê isso? bom é desafiante porque de certa forma eu sempre gosto de ter dentro da minha palavra dentro desse contexto o respeito quanto mais a gente conhecer mais respeito a gente vai ter a primeira igreja protestante que veio aqui para dentro foi a Maranata que é uma igreja conhecida assim no Brasil quase todo então a questão da sua regra interna ela não é tão rigorosa quanto outras igrejas protestantes que tem então de certa forma ela acaba aceitando que eu vai descolar que eu vai pintado já outras não já outras não aceitam a questão das nossas mitos histórias lendas para nós a gente não é coisa folclórica a gente leva isso com muita seriedade principalmente dentro do mundo espiritual vamos dizer a catumbaiá que é conhecida como a caipora a gente tem ela como ser sagrado dentro da mãe natureza que é a protetora dos animais então a gente temos um grande respeito principalmente a gente que está dentro desse lado da espiritualidade quando a gente vai na floresta tirar uma medicina para poder fazer o rapé a gente pede licença a gente pede permissão por ter alguém ali cuidando daquele bem que é para todos nós então muitas das vezes talvez isso não é compreendido talvez a ignorância daquele que faz isso então para nós também a gente temos o respeito pelo aquilo que sempre os nossos velhos passaram então é desafiante também hoje que quando se tem um ritual uauê muita daquelas igrejas que é tão rígida fala que aquilo não pertence aquilo não é coisa boa então tem todo esse contexto mas quanto mais a gente conhecer mais respeito a gente vai ter um pelo outro pela cultura do outro pelo segmento espiritual do outro que é uma palavra acho que bonita bacana o respeito se você tem respeito você vai respeitar um do outro se o outro tiver ele vai respeitar a sua também então isso que é o bacana Rony relativo a isso que você está falando exatamente quanto mais você conhece mais fica fácil você respeitar mais você fica fácil você entender e aceitar um dos objetivos que eu faço os vídeos é humanizar as diferenças para as pessoas perceberem que nas diferenças nós somos iguais a diferença é uma roupa que a gente usa e que a essência a gente é tudo parecido se não é que é igual então assim nesse momento que a gente está vivendo no país mais exatamente os ânimos estão acirrados com essas diferenças você gostaria de se manifestar nesse sentido falar alguma coisa apesar que tudo que você falou para mim já vai nesse sentido já inclui isso aí mas você está passando alguma dificuldade por causa disso ou é mais do mesmo bom eu de certa forma eu tenho tentado fugir um pouco da questão desse se não quiser falar não fala desse debate então a gente nem precisa colocar isso eu acho interessante também porque de certa forma eu tive recentemente na Conferência Nacional de Educação dos Povos Indígenas em Brasília e lá eu vi muito disso e muitas das vezes muitos dos nossos parentes que estão na luta lógico que sobe aquele fogo aquela emoção no momento dos grandes debates né e eu na minha caminhada espiritual tenho aprendido muito pregar pela né pelo amor né pela palavra de sabedoria que deixa a gente mais tranquilo né e aí eu tenho dito para os parentes muitas das vezes também se a gente for dentro desse desse calor desse fogo todo né talvez pessoas que também queiram estar do nosso lado quando a gente for dentro desse caminho né vai acabar também afastando pessoas que talvez queiram mas se você for com palavra de sabedoria né as pessoas vão estar ao nosso lado dando as mãos para que a gente possa caminhar juntos a palavra do do grande irmão Anuiar né que estava lá no festival ele falou do primo dele o Aritana né que é um grande cacique né hoje dos povos indígenas do Xingu ele é o cacique maior mas um grande debate quando as coisas estão tão acirradas tão né de certa forma um ponto de chegar né ao extremo ele levanta tão calmamente tão seriamente e fala palavras tão sábia que aquilo ali como se né colocasse ali uma mão para poder esfriando tudo né então eu pelo menos eu tenho pregado muito essas palavras de sabedoria né cada vez mais buscando que eu vejo também que é um caminho é aquilo que eu falei antes né quando a gente se transforma por dentro né eu acho que a gente se torna mais mais sábio nos momentos exatos e muitas das vezes né a sabedoria também ela vem com silêncio né quando você passa a ouvir sempre né você se torna mais né mais sábio ali no momento exato né então o velho que sempre ele fala isso seja né sábio no silêncio né e ele fala também uma fala muito importante né uma palavra bendita né é muito mais poderosa do que uma flecha bem jogada né então basta uma palavra para poder você calmar os ânimos de um grande debate sei que não não está sendo fácil né para para os nossos povos indígenas do Brasil mas para nós o povo pataxó né se dizer que hoje está difícil né talvez esteja mas não está tão difícil que os nossos velhos passarem hoje a gente estamos vivendo em um tempo vamos dizer de glória né mas o que os nossos velhos passaram eles não querem passar mais eles não querem né posso fazer uma pergunta sim é então deixa eu agradecer eu acho que você já falou bastante foi muito legal por mim eu estou satisfeito eu ia justamente abrir para vocês perguntarem eu também agradeço bastante ao eri aproveitando esse gancho você acha que o tempo dos seus seus avós tinham muita resistência na parte política em relação a a manter essa essa cultura a educação dos índios na escola e tudo mais você acha que hoje já está mais fácil isso não olha a questão da educação indígena ela sempre partiu desse lado familiar de casa né o respeito o modo de fazer o modo de respeitar o velho né o modo de respeitar né o momento exato só que temos a educação escolar indígena né que é diferente que já é dentro de um espaço escolar né a gente temos exemplo de alunos que estudaram na época de 80 né de 90 aí que aonde eles falavam que a educação né não teve né essa valorização tão grande da cultura mas que era uma educação muito mais rígida né hoje é é mais desafiante porque é nós temos o mundo em nossa volta ou dentro da própria da própria aldeia né então é mais desafiante né aquilo que eu falei por exemplo muitas das vezes a educação indígena né que era pra poder ser feita em casa já não está acontecendo mais então já tá ficando pra que a escola faça isso e não é papel da escola né esses ensinamentos esses ensinamentos ele parte da família da comunidade né a escola só tá ali como um meio de apoio né e levar uns conhecimentos de certa forma né um conhecimento convencional mas também essa valorização da questão da cultura hoje a gente né é tem essa liberdade de poder fazer a educação né escolar indígena de poder fazer os debates de poder levar na casa do velho de poder fazer as práticas tradicionais né de poder fazer o alimento tradicional de poder escrever né de poder registrar né então a gente hoje tem isso muito forte e tem quem tem mais interesse os mais os jovens ou as crianças tem mais interesse em conhecer as origens e vocês quando vocês ensinam vocês falam das tintas vocês ou das pinturas vocês explicam o significado de cada pintura como é que é e tudo isso a gente tem um processo de poder ensinar desde o momento de como ela foi produzida qual é o perefruta qual é o lugar que ele mais gosta de dar até o seu sentido espiritual simbólico que tem para o nosso povo a gente procura ensinar de passo a passo também para criança mas a gente tenta mesmo a prática mesmo de estar com eles ali com a mão na massa pegando e aí muitas das vezes chega em casa meus filhos você está sujo mas para nós não é sujeira para nós é estar diretamente em conexão com aquilo que sempre nos pertenceu aquilo que faz parte do nosso contexto então é desafiante porque os nossos velhos já falavam desse desafio a luta vai continuar mas serão de outros de outras formas de outro jeito então possa ser que a gente lá no futuro 10, 15 anos atrás já não vai ser isso aqui que está hoje possa ser diferente esperamos muito que seja melhor esperamos muito que seja melhor é é erguir a cabeça e continuar com a jornada acreditando no próprio encontro que teve dia 1º na reserva da jaqueira que é uma reserva para taxó também eu começando com alguns parentes principalmente desse lado espiritual a gente ainda temos muito mas que esse muito aos poucos está se perdendo porque os nossos velhos estão indo embora e a gente não está se preocupando de poder aprender na prática há mais um registro o melhor registro é isso aqui talvez a gente pode registrar no equipamento tudo mas lá na frente ele pode molhar ele pode quebrar você perde tudo aquilo mas quando você registra aqui não se perde você vai levar para o resto da sua vida para poder ensinar os seus outros então de certa forma a gente fica agradecido acho que a palavra é gratidão pela oportunidade de poder estar fazendo um trabalho como esse espero que que esse documentário que essa fala possa chegar àqueles que queira também ouvir que se sente à vontade em poder ouvir e gratidão por tudo não não você sabia o que você queria ser quando você era criança você tinha uma ideia do que você queria para o Raoni adulto não a única coisa que a mãe minha mãe que era minha avó não queria que eu fosse era cacique por quê? pelo desafio que é para poder ser livre pelo desafio que é porque é muito desafiante a gente tem acompanhado a vida de alguns líderes antes também nos tempos atuais é você doar sua vida para um povo e muitas das vezes você não tem o reconhecimento você deixa a sua família você deixa as suas coisas para poder doar sua vida pela vida pelo bem de um povo mas o que você aprende nas caminhadas no mundo ninguém tira isso de você eu fui vice-cacique daqui já da aldeia por quatro anos mas nesse período também eu estava na escola quase não saí só apenas participando dos debates dentro da comunidade mas você aprende muitas coisas boas e agora no tempo atual estou muito focado nessa questão de uma missão mais espiritual mas isso não quer dizer que eu vou ser o pajé que eu vou ser um bezedor porque isso depende muito do grande espírito ele que vai definir isso mas eu estou em busca mas é uma jornada espiritual sua interior é isso? não não jornada espiritual mesmo do meu povo mesmo ah do povo você quer falar eu posso falar sobre isso ou não? não prefere não mas assim aprendendo mais sobre as ervas tendo experiência com outros parentes também que estão nessa mesma jornada assim somos jovens e quanto mais a gente poder aprender mais respeito a gente vai saber se utilizar das nossas medicinas não só saber se utilizar mas informar aquelas pessoas que estão em busca dessa caminhada também a usar com respeito a usar com sabedoria então a gente tem buscado muito isso tem conversado tem buscado orientação dos nossos velhos para essa jornada então a gente estamos principalmente eu junto com alguns guerreiros pataxó jovem a gente estamos muito em busca dessa missão dessa jornada para não deixar morrer aquilo que os nossos velhos sempre buscaram com muita sabedoria e hoje eles têm isso ainda mas que precisa muito do querer da juventude que hoje está aqui Rony eu tenho observado comentei com o Chico que a gente percebe aqui em Caraívo a força da juventude pataxó a força de resgate isso já está muito presente nos jovens o orgulho a honra e o desejo de manifestar se manifestar com o povo pataxó isso já está muito forte isso a gente tem conquistado não por conta da gente mas por conta de uma luta dos nossos velhos que um dia lutaram por isso e hoje usar um colar usar novamente os nossos bens culturais que de primeiro os nossos velhos não podiam usar porque eram discriminados então hoje a gente tem essa liberdade de poder usar aquilo que sempre pertenciou às nossas tradições às nossas culturas então hoje mas ainda tem o preconceito dos brancos por relação a esses efeitos nessa cultura de vocês talvez tenha mais uma resistência de muitos dos nossos jovens do que mesmo assim só daquelas pessoas mesmo que talvez não conhecem que já vem com esse preconceito desde lá de familiares e tudo mais mas eu creio que tem mais uma resistência mesmo dos nossos jovens atuais do que esse preconceito de poder não usar de poder pertencer a tal igreja então isso acaba sendo um desafio também pra gente mais um desafio mais um desafio mais um desafio Rony você quer divulgar algum telefone se a pessoa quiser conversar com você gostou da sua conversa gostei se tiver que chegar vai chegar legal tem alguma parte que você gostaria de cortar eu acho que vou botar a entrevista sem corte tudo bem pra você tranquilo beleza você quer falar alguma coisa quer deixar alguma mensagem algum acho que já falou tá é site qualquer coisa assim legal é isso aí parabéns tenho fugido um pouco dessas muitas muitas fotos muitas entrevistas e de certa forma isso me deixa cansado espiritualmente espero que você não tenha ficado cansado com a gente o 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 Amém.